Pessoal, vejam na estrada que eu acabei de encontrar É uma preguiça macha, é um animal desdentado Se alimenta de folhas, ela tá indo pra essa mata aí E ela se alimenta da folha da imbaúba Aí pra vocês terem cuidado quando for andar em estrada sem mato Porque pode estar atravessando um animal desse ou outro Pra acabar não matando E esse daqui é um macho por causa disso aqui, ó pessoal A fêmea não tem essa parte preta E a garra dele, ó pessoal, é muito forte E ele tá fazendo esse barulho pra se defender, ó E eu vou tá colocando ele naquela planta ali de baixo Que a garra é muito forte Se bater entra muito fundo na pele Por isso que eu tô com tanto cuidado E tem vários animais que vivem aqui E vem no pelo dela, ó pessoal Ela querendo atacar a pessoa E vejam como ela deixa a garra E vejam o olho dela, ó pessoal E o interessante é que ela não faz cocô lá de cima Ela desce uma vez na semana Pra fazer cocô na árvore, no chão dela E tem vários animais que vivem na pele dela E vejam a garra como ela deixa, ó pessoal Muito afiada E o novinho anda nas costas Na fêmea, né E ela passa a maior parte do dia dormindo Porque as folhas que ela come Tem muita pouca proteína Então ela passa a maior parte do dia dormindo Ó pessoal Ela tentando atacar um galho Então esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Deixa o like, ativa o sininho Que pra vocês não é nada Mas pra mim me ajuda muito Tchau Tchau Tchau